Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. E nós estamos fazendo vídeos todos os dias, sempre quando há uma notícia nova sobre o caso da prisão do presidente Donald Trump. Muitas pessoas estão falando, ah, mas isso é fake news. Pessoal, isso não é fake news. Ninguém está dizendo que o presidente está preso. Nós estamos dizendo que o presidente Donald Trump fez um Twitter no seu Truth Social dizendo que seria preso. Então a gente está fazendo vídeo sobre o caso da prisão do presidente Donald Trump. E as novidades de hoje. Hoje a polícia de Nova York está toda em prontidão para receber o presidente Donald Trump. Não sabemos, estaremos ligados aqui 24 horas, se a qualquer momento o presidente Donald Trump chegar em Nova York, nós estaremos aqui ao vivo falar com você. Mas basicamente é isso. A gente está tentando pegar a oportunidade e mostrar para você mais e mais sobre o que acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, nós temos nomes importantes para você entender sobre esse caso. Nós temos o promotor de Manhattan, que é o Alvin Bragg, que é uma pessoa que é patrocinada por Jorge Soros. Todos vocês conhecem Jorge Soros. Se você conhece, vai lá no comentário. Diz, eu conheço. Nós também temos o Corrém, que era um ex-advogado do presidente Donald Trump. Nós temos a Stormy Daniels. Stormy Daniels é a atriz pornô que supostamente dormiu com o presidente Donald Trump em 2005. Desculpa, 2006. O presidente Donald Trump casou-se com Melania Trump em 2005. Em 2006, supostamente, o presidente Donald Trump dormiu com Stormy Daniels. A Stormy Daniels é onde está todo esse caso sendo feito, onde o presidente está sendo acusado dessa questão do Rashmani. Rashmani seria suborno. Pagou 130 mil dólares para que ela não falasse absolutamente nada sobre esse caso. O presidente Donald Trump diz que não. É verdade que ele nunca dormiu com ela, mas ele não deny que ele pagou 130 mil. Então, a oportunidade que nós temos é, por exemplo, conforme esses acontecimentos nos Estados Unidos, você vai começar a conhecer vários conservadores americanos. Eu vou pegar vários conservadores. Por exemplo, hoje eu quero falar sobre o Ben Shapiro. O Ben Shapiro fez um vídeo sobre o assunto. Todos os conservadores aqui fizeram um vídeo sobre os assuntos. Hoje eu quero falar sobre o Ben Shapiro, traduzir o que o Ben Shapiro falou. E depois eu vou também fazer um vídeo fazendo sobre o Matt Walsh. O Matt Walsh é outro conservador sensacional aqui nos Estados Unidos, que eu vou fazer um vídeo sobre ele. E outros e outros. Então, a oportunidade para você crescer no conservadorismo e entender ao mesmo tempo o que está acontecendo no caso do presidente Donald Trump. Fábio, qual a relevância do presidente Donald Trump com eu aqui no Brasil? Pessoal, tudo o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Eles procuraram a quem prender. Por exemplo, eles encontraram o presidente Donald Trump e falaram, nós vamos prender o Trump. Uma vez encontrando quem eles querem prender, eles começam essa loucura para encontrar um crime. Mesma coisa com o presidente Bolsonaro. Eles não têm um crime contra o Bolsonaro, mas ele tem a pessoa que eles querem prender. Quem eles querem prender? O Bolsonaro. Então, uma vez querendo prender o Bolsonaro, agora eles vão começar a procurar crimes que Bolsonaro possa ter cometido. Então, é muito importante que você entenda o que está acontecendo aqui. Vamos pegar aqui. Isso aqui é importante. Espera aí, deixa eu mudar isso aqui. Para mudar aqui, melhorar o som no caso. Pronto, acho que agora o som melhorou. Olha só esse caso aqui. Eu vou, primeiramente, vou mostrar um vídeo sobre o advogado, o ex-advogado do presidente Donald Trump. Esse aqui é o ex-advogado dele. Vamos ver o que ele fala. Olha só. Ele está dizendo que ele leu o Twitter que o presidente Donald Trump falou que seria preso hoje. Esse é o ex-advogado do Trump que está testemunhando contra o presidente Donald Trump. Esse advogado, ele foi preso por mentir, por exemplo, no Senado. Um grande mentiroso. O Pinóquio ficaria sem nada comparado com esse mentiroso. Ele ganharia a posição do Pinóquio. Basicamente, perguntaram, mas por que o presidente Donald Trump fez um Twitter dizendo que seria preso hoje? Você acredita? Você não acredita? Fala no comentário, diga para mim. Você acredita que o presidente mentiu? Ou por que ele falou que seria preso hoje? Muitas pessoas acham que ele não será preso hoje. Outras acreditam que será preso hoje. Muitos acreditam que ele falou que hoje seria o mais cedo possível dele ser preso. Pode ser que seja preso amanhã. Pode ser que seja preso na sexta-feira. Ou seja, não sabe o dia exato. O dia específico, ninguém sabe. O ex-advogado do presidente Donald Trump, ele está dizendo que é o seguinte. Olha, o presidente Donald Trump não falaria isso se não tivesse o conhecimento de causa. Então, ele sabe de alguma coisa. Então, acredita-se, alguns especialistas nos Estados Unidos, que a polícia de Nova York entrou em contato com a segurança, que é o Secret Service do presidente Donald Trump, para organizar essa prisão. Quando se fala prisão, na verdade, ele seria detido. Ele chegará à delegacia, ele vai fazer as impressões digitais, vai tirar a foto e vai pagar a fiança e vai para casa. Logo depois, ele vai se apresentar a um juiz e o juiz vai perguntar, Estado de Nova York contra o presidente Donald Trump. Como que você vê isso? Aí ele vai falar, not guilty. Aí o advogado, o promotor, o DA de Nova York, vai dizer, nós precisamos, eu acho que o presidente Donald Trump é uma pessoa que pode fugir porque ele é muito rico, então a gente tem que prendê-lo. Aí o advogado de defesa fala, não, a gente pode pagar a fiança, porque o presidente Donald Trump é uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, é uma pessoa que não oferece nenhum perigo, então o juiz vai estabelecer quanto vai ser a fiança. A fiança, um milhão de dólares. O Trump paga um milhão de dólares e ele volta para amanhã, para a Flórida, mais ou menos isso. Vamos continuar. Então o advogado está falando, eu não acredito que o presidente Donald Trump criou essa história, ele está cansado em Marilago, não tem nada para fazer, ele vai e cria uma história. Então eu não acredito que ele tenha criado essa história, eu acho que realmente ele tem informações. Então basicamente é isso que o ex-advogado, o presidente Donald Trump está falando, ele acha que o que o presidente Donald Trump falou é acreditável, tem que acreditar no que ele falou. E agora vamos ao Ben Shapiro. O que o Ben Shapiro falou sobre o caso da prisão do presidente Donald Trump. Vamos lá. Então ele está dizendo que o presidente Donald Trump, ele disse que será preso e isso fez com que o mundo todo focasse aos Estados Unidos, porque obviamente um ex-presidente dos Estados Unidos sendo preso, seria algo nunca visto antes, né? O cara sai do office, agora ele é candidato à presidência em 2024 e está sendo caçado pelos globalistas. Basicamente é isso. Ele vai ser supostamente preso por um promotor democrata, um promotor de esquerda, patrocinado por George Soros, todos nós sabíamos disso, por um crime que aconteceu em 2006. Um crime que aconteceu em 2006. Desculpa, 2016, né? Porque o presidente Donald Trump supostamente teve relação com a Stormy Daniels em 2006. Em 2006, supostamente eles tiveram relação sexual, mas em 2016 foi a questão do suborno. A questão do suborno em 2016. É isso que ele fala aqui. 2016. 2016, você deveria olhar no seu calendário agora, nós estamos em 2023. Então por que um crime em 2016 começa a falar-se agora sobre isso? Aí ele começa a falar sobre a prescrição do crime. Prescrição, eu dei uma lida. Prescrição consiste na perda de direito do Estado de punir o autor de um crime pelo seu ato, pois não houve exercício da ação judicial dentro do prazo legal estipulado por lei. Este conceito costuma estar associado ao direito penal e direito civil, como modo de regular o acionamento da justiça. Então o que o Shapiro está dizendo aqui é isso aqui. Escuta. Então o Ben Shapiro, que é um advogado, um dos grandes conservadores nos Estados Unidos, judeu as well, ele diz o seguinte, que a prescrição em Nova Iorque, por exemplo, por uma contravenção, que é contravenção. Contravenção seria um crime que não dá cadeia. Uma contravenção seriam dois anos. Então se o crime de suborno é uma contravenção, então esse crime teria a prescrição, seria prescrição em dois anos. Passou dois anos, esse crime não existe mais. E se eles conseguirem colocar como o crime de suborno como um crime de verdade, um felony, como diz em inglês, então a prescrição seriam cinco anos. Ou seja, tanto uma contravenção como um crime, uma felony, os dois já teriam sido prescritos em cinco anos. Nós estamos em 2023, que seria mais ou menos o quê? Sete anos depois. Ou seja, esses crimes, nessa questão seria prescrito de acordo com o Ben Shapiro, que é advogado, entende muito do assunto, e é também um conservador. A única maneira de você conseguir passar sob a prescrição do crime é você sair de um crime estadual, ou seja, uma felony no estado de Nova York, e você conseguir conectar esse suborno com algum crime federal com o dinheiro da campanha. Por exemplo, o dinheiro da campanha foi usado para pagar o suborno dessa mulher que ele dormiu em 2006. Mais ou menos isso que o Shapiro está dizendo. E, pessoal, lembra que ninguém tem acesso ao caso. Ninguém sabe ainda, ao certo, o que o presidente Donald Trump está sendo acusado. Isso são especulações do que está sendo falado aqui nos Estados Unidos. Essa é a única teoria que poderia fazer com que o presidente Donald Trump realmente, eles conseguissem colocar algum tipo de crime, né? Seria um crime federal, mas está cada vez mais fedido, né? Essa situação está cada vez mais feia, mais complicado para eles provarem que não é simplesmente uma caça às bruxas. Cada vez mais difícil provar que isso não está sendo uma uma questão de uma caça às bruxas, uma guerra política, basicamente uma caçação política. Nós vamos ter Trump, né? Nós tivemos a Letitia James, quando ela tomou ofício como atorna-general de Nova York, oficialmente dizer, como na sua apresentação, nós vamos ter Trump. Antes desse promotor, nós tínhamos uma outra promotora em Nova York que abertamente disse, nós vamos prender o Trump, nós vamos prender o Trump, nós vamos prender o Trump. Então existe essa vontade, como eu falei para você, eles não procuram crime para prender a pessoa, eles procuram a pessoa e depois procuram crime. Então antes desse, já haviam outros que tentaram fazer isso. Vamos lá. Essa não é a maneira que você vai atrás de um crime. A maneira de você ir atrás de um crime, você encontra o crime e depois você encontra o criminoso. Você não encontra uma pessoa e depois encontra o crime. Você vê o crime, procura quem cometeu o crime. mas você sabe que isso aqui é um caça às bruxas e por isso essa diferença. Bom, nós temos aqui duas coisas que podem ser verdade. É verdade que o presidente Donald Trump pode ter se metido em coisas que moralmente não são legais, né? Por exemplo, a questão aqui é se o presidente Donald Trump dormiu com essa ex-atriz pornô em 2016, quando ele já era casado com a Melania Trump. Então isso aqui seria totalmente imoral, seria uma coisa muito errada, mas isso não é crime. Isso não é crime. É uma questão moral, é uma questão de um erro de moralidade, é um erro entre a família. Cada um julga como quer, mas isso não é crime. Não existe nenhum crime o cara dormir com outra mulher sendo casado, entendeu? e pagar para ela não falar. O que o presidente Donald Trump fala é que ele nunca dormiu com ela e que ele pagou, pagou para ela para não inventar certas mentiras, o que fica difícil de acreditar. Mas ele está falando o seguinte, duas coisas podem ser verdade. Então pode ser que o presidente Donald Trump fez algumas coisas que moralmente a gente considera errado, mas isso não é crime. Isso não é crime. Isso não é crime. Então ele está dizendo que o que o promotor de Nova York está querendo levar para o presidente Donald Trump, a gente vai ter que ver o que realmente vai vir oficialmente. Mas até agora porque ninguém, pessoal, ninguém encontrou nenhum crime e esse supostamente encontrou. Então o que esse cara encontrou que nenhum dos outros encontraram? Essa é a questão. Os outros advogados, não o ex-advogado, mas o advogado do presidente Donald Trump está dizendo que ninguém se comunicou com eles. Então os próprios advogados estão dizendo que não sabem de nada do presidente Donald Trump ser preso hoje. Ninguém sabe disso. Então ele diz eu pessoalmente não acho que tem algum tipo de informação que realmente ele será preso hoje. Eu acho que o presidente Donald Trump está falando de uma possibilidade de ser preso hoje ou pode ser amanhã ou pode ser na semana que vem. Mais ou menos. Ele tem uma ideia do que estão querendo fazer, mas não sabe exatamente o dia. O presidente Donald Trump disse que seria preso hoje. Mas como eu falei tem muitas coisas ainda acontecendo. Por exemplo. Então está dizendo que ontem, em segunda-feira, tinha uma outra testemunha para se apresentar. Então se tinha uma testemunha ontem ainda para se apresentar, como que o presidente Donald Trump seria preso hoje se ainda tinham supostamente a última testemunha? Quer dizer, eles estão dizendo que foi falado ontem que tinha no mínimo uma mais testemunha. Então você fica muito difícil de você ser preso antes da última testemunha ser ouvida ou ser preso um dia depois da última testemunha. Então a última testemunha foi ouvida ontem. Então o que eles acreditam que essa detenção, essa prisão pode ser feita qualquer dia a partir de hoje? Então pode ser amanhã, pode ser na sexta ou pode ser hoje mesmo. Então se tem ainda um testemunho, então quer dizer que o grande júri ainda não votou sobre a prisão do presidente Donald Trump ou não. Basicamente, um grande júri e as pessoas escutam todos os testemunhos, escutam o caso e eles decidem se existe um caso para ir atrás do presidente ou não. Então é isso que foi decidido. Como a última testemunha foi ontem, então nem votaram, votaram ainda. Então precisamente o voto foi ontem à noite ou o voto seria hoje pela manhã. Então é um pouco estranho por como que o presidente Donald Trump antes mesmo do grande júri votar, ele já sabia que seria preso no dia de hoje. Eu acredito que provavelmente alguém disse ao presidente Donald Trump que o mais cedo, o mais pronto que ele poderia ser preso seria hoje. Ou seja, ou hoje ou qualquer outro dia dessa semana. Mas hoje seria o dia 1, o primeiro dia onde poderia acontecer isso. Então, mais ou menos é isso que ele falou, que aconteceu por todo esse tempo e agora eles precisariam votar e precisariam saber no caso que dia que o presidente Donald Trump seria preso. O presidente Donald Trump acredita que seria hoje, mas pode ser hoje ou qualquer dia depois. O suposto grande testemunho deles é o ex-advogado do presidente Donald Trump, o Cohen, aquele que foi preso por mentir, o cara mentiu o tempo todo, o cara é conhecido como Pinóquio aqui nos Estados Unidos. ele esperava ser o último grande jurídico quando ele testificou no dia e no dia de semana da semana e na 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 parte é que o tempo Trump pode ser feita. Isso não descreve o fato bom, esse aqui é o Ben Shapiro se você não conhece o Ben Shapiro o Ben Shapiro ele é um conservador um grande conservador aqui nos Estados Unidos nós temos esses benefícios aqui nos Estados Unidos que nós temos uma liderança conservadora muito forte isso a gente sente muita falta no Brasil no Brasil nós não temos esses líderes conservadores de peso que nós temos aqui nos Estados Unidos são vários então eu vou usar a oportunidade de passar informação para vocês e apresentar a vocês grandes conservadores aqui nos Estados Unidos como o Ben Shapiro o Ben Shapiro também conforme o vídeo era mais de uma hora ele menciona sobre o promotor de Nova York ser alguém patrocinado por Jorge Soros Jorge Soros você conhece ele muito bem aí no nosso Brasil até mesmo como Flávio Dino ele foi ao Rio de Janeiro visitar a comunidade ele disse que foi na comunidade conversar sobre uma das ONGs que era o Open Society Open Society é uma das ONGs patrocinadas pelo Jorge Soros você vê como é que são as coisas Jorge Soros ele aqui nos Estados Unidos os promotores são eleitos então você vota e para você ganhar uma eleição você precisa de dinheiro o Jorge Soros tem dinheiro o Jorge Soros ele coloca dinheiro nesses promotores para elegê-los então quando eles são eleitos eles conseguem empoderar o crime e conseguem caçar as coisas certas então esse que é o grande problema esses promotores estão lastrados em todos os Estados Unidos então isso é um grande perigo desses promotores walks desses promotores globalistas e no Brasil não é diferente Jorge Soros tem penetrado na política brasileira e tem trabalhado para prejudicar o Brasil então nós temos que abrir os olhos e entender que tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil o mesmo Jorge Soros que está sendo patrocinando essa galera para prender o presidente Donald Trump é o mesmo Jorge Soros que vai patrocinar o movimento do Brasil para prender o Bolsonaro então são as mesmas coisas que nós temos que aprender claro que muitas pessoas disseram que Jorge Soros morreu isso é mais uma mentira a mentira ela é feita para que você não veja o perigo muitas pessoas dizem que comunismo não existe você acredita nisso? não é mentira se você acredita que comunismo não existe você deixa o comunismo crescer sem perceber a pessoa que diz que Jorge Soros morreu é para que você não se aperceba do que ele está realmente penetrando no Brasil e tentando destruir a família Deus, pátria tudo aquilo que nós preservamos então a gente precisa abrir a nossa mente entender da geopolítica para entender o que acontece no nosso Brasil então galera Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso nas próximas essas horas fica ligado no nosso canal no nosso grupo de WhatsApp porque qualquer informação nós entraremos ao vivo para falar com você tá bom? tchau tchau não esqueça de se inscrever no canal um abraço